Bom dia, Belimbal, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nova Era. É um prazer falar novamente com vocês. Olha, essa semana o Congresso vai estar bastante calmo. Estará aberto, mas em função do feriado na quarta-feira, fica uma semana já bastante prejudicada. Nós não teremos grandes debates no Congresso essa semana, não teremos inclusive votações. Mas a expectativa é de que na semana que vem, na próxima terça-feira, nós venhamos a votar, por exemplo, na Comissão de Assuntos Econômicos, a resolução número 1, que vai trazer um novo ICMS, um ICMS único para as alíquotas interestaduais, que hoje é o grande debate dentro da Comissão de Assuntos Econômicos. e também se fala no momento em que nós buscarmos a discussão das questões que diz respeito à reforma política. Alguns temas têm sido debatidos amplamente, tanto pela Câmara dos Deputados, também pelo Senado Federal, a exemplo da criação de novos partidos, Belimbal. Agora, senador, a gente tem, entre os destaques aí, eu estava observando aqui dos destaques do Noticiário Nacional, um assunto que deve, muito em breve, estar sendo debatido aí no Congresso, essa questão já está sendo debatida, que é a questão da maioridade penal. Eu até sei que tem outros senadores que também estão encampando essa ideia. Isso é algo que a gente já vinha debatendo aqui, desde o ano passado, e é um assunto que realmente precisa entrar em pauta, né? Veja, não dá mais para esperar, né? O menor de hoje não é o mesmo menor de 20, 30 anos atrás. A criminalidade de hoje aumentou em muito, e o menor tem sido utilizado constantemente por organizações criminosas para o cometimento de crime, justo porque eles têm uma pena atenuada, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que acaba por atenuar a pena deste menor. E, veja só, Belimbal, eu viajei nessa semana com... fui até o estado do Amazonas, fiz uma visita juntamente com o Exército Brasileiro, naquele Centro de Operações da Selva, visitei estações, batalhões do Exército, dentro de todo o estado do Amazonas, inclusive na fronteira com a Colômbia. E um dos comandantes, o general Paulo Sérgio, me dizia que... Hoje, eles não têm mais como selecionar o menor através das informações que vêm da Delegacia de Polícia, do Centro de Infrações, porque não podem mais passar essas informações. Então, eles acabam tendo que fazer uma entrevista com o menor quando ele está sendo entrevistado pelas Forças Armadas, e nesta entrevista é que eles têm que perceber. Porque os registros, todos eles, das infrações cometidas pelos menores, elas são apagadas, elas são... Quando ele completa 18 anos, ou, antes disso, elas são proibidas da sua divulgação, mesmo para as Forças Armadas. Então, o que nós estamos aí vivendo? Nós estamos vivendo um momento no Brasil onde a grande concentração urbana da população, isso não é diferente, mesmo nos municípios mais pequenos. Cada vez mais as pessoas saem da zona rural e vão para as cidades, cada vez mais as grandes cidades têm recebido população. E esta convivência toda faz com que há o contato do menor com criminosos, com organizações criminosas. E pelo fato de ele ter algumas prerrogativas do ponto de vista penal, por ser menor, ele é utilizado pelas organizações criminosas. Então, nós, congressistas, que fazemos a lei para regular o convívio em sociedade, que fazemos a lei para regular os costumes, nós temos que tomar pé dessa situação e dar uma agilizada na tramitação dos projetos que tem no Congresso Nacional, para que possamos ter um pouco mais de sensação de punibilidade, sensação de segurança. Senador, enquanto a gente está conversando aqui, chegou uma mensagem aqui no celular dizendo o seguinte, pergunta para o senador se ele pode confirmar a presença na inauguração do Sesc Senac do município de Ivaiporã. A gente está programado para o dia 10, né? E eu não sei se já mandaram formalmente o convite aí para o senador Sérgio Souza. Não, veio sim, Berimbau. Eu já conversei, inclusive, com o prefeito, com outras autoridades do município, com o prefeito Luiz Carlos Gil. Neste mesmo dia e horário, nós temos o lançamento da feira agropecuária de Maringá, Espoingá. E eu já confirmei presença lá há bastante tempo, pelo menos há uns dois meses, quando o Wilson Matos Júnior esteve comigo em Brasília. Também estamos organizando outras autoridades para estar lá neste evento. Então, infelizmente, não vai ser possível estar em Ivaiporã no próximo dia 10, como não foi possível agora, na última sexta-feira, estar em Arapuã, né? Soube que foi realmente um sucesso a reunião da MUV e parabenizo aí a pessoa do prefeito Manuel Salvador, da vice-prefeita Sônia Souza, quem estiveram à frente da organização para receber a reunião da MUV em Arapuã. Agora, sem dúvida nenhuma, o SESC é a Senac, ele para o município de Ivaiporã, é algo importante, né, senador? Veja, os 5S, aí nós temos a Federação das Indústrias, do Comércio, da Agricultura, principalmente, eles têm feito algo diferenciado. Eles têm deixado os grandes centros e ido para as cidades menores e levam, nesses casos, levam a cultura, levam o conhecimento, a instrução e o convívio entre famílias que vão estar mais próximos do ponto de vista de eventos e também levam peças teatrais. é muito importante. Ivaiporã, que é uma cidade regional que recebe pessoas diariamente de todas as cidades do Vale do Ivaí, inclusive algumas da região central do Paraná, como Nova Tebas, Candido de Abreu, Manuel Ribas, Pitanga. Então, Ivaiporã é o local adequado para ter instalações do Sesc Senac, porque tenho certeza que é uma necessidade da população, mas mais do que isso, né? Traz à população uma cultura, um ensino e deixando a população cada vez mais culta. Senador, mais alguma observação para essa segunda-feira? Fica à disposição. Perimbau, será uma semana mais tranquila, na semana que vem, será a semana de grandes embates. Hoje, eu estou em Curitiba, devo receber aí uns três ou quatro prefeitos no meu gabinete, entre eles o prefeito de Palmas, para tratar de assuntos já destinados a, direcionados à eleição de 2014, mas principalmente para falar sobre os assuntos deste momento, dos recursos que nós temos dentro do governo federal. Tenho dito constantemente que nós temos bons recursos dentro do governo federal. O prefeito deve procurar os seus parlamentares, aqueles que representam no Congresso Nacional. Eu estou também à disposição para que nós possamos carrear o maior número de recursos possível para os municípios. E dizer que estive no estado do Amazônia, fazendo lá uma visita com o Exército Brasileiro, a convite do Exército Brasileiro, e pude constatar. Realmente, é um bioma fantástico. Temos ali quase que 60% do território brasileiro está ali na região amazônica, pegando a Amazônia legal como um todo. grande parte, 90%, ainda é floresta intacta. E o Exército Brasileiro, ele que ocupa toda a fronteira e cuida de toda a fronteira brasileira, inclusive em algumas regiões fronteiras secas, ele tem colocado a necessidade de ampliar o seu efetivo, inclusive os sistemas de controle da fronteira. porque nós sempre temos ali alguns conflitos, principalmente com narcotraficantes que têm adentrado ao território brasileiro. E, segundo informações do próprio Exército Brasileiro, 90% de toda a droga vindo da coca consumida no mundo sai desta região, Peru, Colômbia, e grande parte dela, a maior parte dela, passa pelo Brasil para destinar ao mercado interno e mercado externo também. Então, a presença do Exército Brasileiro, que vem desde o século XVI, quando os portugueses criaram os primeiros fortes naquela região, é muito importante para a manutenção da soberania nacional, para a manutenção do nosso território e também, é claro, cuidar da nossa floresta, que é a vida também nesse planeta. Um abraço a você, Berimbau, um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. É sempre um prazer falar com você.